Fala galera, tudo bem com vocês? Todo mundo pronto para mais uma dica do Jove? Hoje o assunto é autorização de plano de voos visuais. Galera, todo mundo me pergunta sobre isso. Ah, como eu faço para autorizar plano visual? Ah, como eu faço para autorizar plano com corredor visual? Ah, como eu faço para autorizar plano que vai decolar para TGL? Enfim, nesse vídeo vamos falar sobre tudo isso. Não esqueça, dê o joinha no vídeo, isso é muito importante para o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Compartilhe os vídeos com outros colegas que você saiba que estão querendo começar a controlar o que estão controlando no começo. É muito importante que eles tenham acesso a esses conteúdos. Beleza galera, o intuito desse vídeo não é para falar sobre autorização de plano de voo em IFR. Isso a gente vai falar no vídeo de sexta-feira da série Começando a Controlar. O vídeo de hoje é para as pessoas que já controlam há algum tempo, mas que tem dificuldade sobre autorização de planos visuais. Então vamos nessa. Eu trouxe alguns casos aqui que são os mais polêmicos para a gente trabalhar, tá? Antes da gente começar galera, eu trouxe aqui um breve resumo de cada item, cada parte da autorização, ok? Então vamos lá. Começa com a identificação da aeronave que você vai falar. Você está lá, o cara te chamou. Ah, pronto para a cópia. Aí você vai começar, né? Fulano de tal, o aeroporto de destino, a rota, o nível autorizado, a saída aplicada, o código transponder e qualquer outra instrução necessária ou informação não contida na descrição da SID. Como por exemplo, instrução relacionada a mudança de frequência, tá? Então olha só. Trouxe aqui, esse caso aqui, ó. Do TAM 9493, aqui no canto direito. Tá? Ele vai para Brasília. A rota dele é a Pesulo 42. O nível de voo 350. Aí eu olhei a rota dele. Eu sei que a pra Pesulo 42, a saída é essa aqui, ó. Essa saída é R-Nave Tonáquio no Alfa, tá? Isso no aeroporto que você estiver controlando, você vai lá ver qual é a saída dele. Transponder 7272, eu vi no COIUS, né? E a instrução que eu vou dar para ele é, após a decolagem, o app Fortaleza, a frequência 119 decimal zero. Então, ó, elenquei cada um dos itens, tá? Da autorização. Como é que ficaria essa autorização para ele? Olha lá. TAM 9493, autorizado para Brasília, a Pesulo 42. Nível de voo 350. Saída Tonáquio no Alfa, transponder 7272. Após a decolagem, controle Fortaleza em 119 decimal zero. Juvenal, preciso falar o QNH na autorização? Não, galera. Não precisa. Na verdade, não é nem previsto que se fale, tá? Então, se você coloca... Assim, é que não custa nada. Se não é que não custa nada, ninguém vai morrer por causa disso. Mas não está previsto, tá? E aí, se você começar a encher a autorização de coisas previstas, que não estão previstas, na verdade, isso vai tumultuando a afonia, tá? Então, o QNH não é previsto. Perceba que eu não falei autorizado instrumento para Brasília. Eu não falei instrumento aqui. Não falei instrumento. Não falei visual. Não falei nada disso. Por quê? O TAM 9493, ele sabe que ele quer instrumento para Brasília. Eu também sei que ele quer instrumento. Então, não precisa falar, tá? E a outra coisa é pista em uso. Normalmente, as pessoas falam, ah, pista em uso 1 no 3, saída Tonac 1 no Alpha. Tem algum problema eu falar? Não, não tem. Isso está lá no Atiz. No Atiz, você coloca a pista em uso. Então, assim, ter problema? Não tem. Isso pode ser uma forma de você enfatizar a informação. Mas, se você não fala a pista em uso porque ela já está lá no Atiz, tranquilo, também não tem nenhum problema. Beleza? Então, essa é a autorização instrumento. Não vou delongar demais aqui porque não é o intuito, tá? Tem vários outros casos aqui na autorização instrumento que a gente vai tratar na sexta-feira. Beleza, pessoal? Porque hoje eu quero falar sobre a autorização de voo visual. Beleza, pessoal? O primeiro caso que a gente vai ver de plano visual é esse daqui. É um plano do Papá Romeo Whisky Mike Tango para Serra Novembro Oscar Bravo. Direto, nível de voo 0.9.5. Então, aqui já tem o primeiro indício de que o tráfego vai voar visual. Saída. Como é visual, não tem saída, tá? Eles não fazem saídas de instrumento. Então, não tem saída. O transponder 0.4.6.2. E aí, eu vou falar isso aqui do app em 1.9.0. Então, como ficaria a autorização? Galera, pra vocês verem. Não muda nada. São os mesmos itens. Você só vai tirar a saída porque você não vai falar. E lá no último item aqui, no G. Qualquer outra instrução necessária ou não contida na CID. E aqui, eu vou colocar a curva do cara após a decolagem. É só isso. O resto é a mesma coisa. Olha só. Papá Romeu Whisky Mike Tango. Autorizado para Serra Novembro Oscar Bravo. Se você quiser. Se você souber onde é Serra Novembro Oscar Bravo. Você pode falar. Autorizado para Sobral também. Não tem nenhum problema, tá? Então, autorizado para Serra Novembro Oscar Bravo. Direto. Nível de voo 0.9.5. O transponder 0.4.6.2. Após a decolagem, curva direita. Direto em rota. E o controle Fortaleza em 1.1.9.0. Galera, viu que não mudou nada. Tá vendo? Só não falei de saída. Porque não tem saída. Instrumento para ele. E coloquei que após a decolagem, curva direita. Isso entrou lá no último item. No item golfe. O resto é a mesma coisa. Entendeu? E aí, galera. O que eu preciso chamar a atenção? Aí você pode perguntar. Ah, Juvenal. Eu escuto a funinha real aqui. Tem um pessoal lá aqui na torre. Não sei aonde. Que fala diferente. Galera. Primeiro ponto. Os manuais, até onde eu tenho pesquisado. Eles não trazem nenhum exemplo de voo visual. De autorização de voo visual. Então, os controladores, eles não têm um parâmetro para seguir. Eles só falam o seguinte. Olha. Autorização ATC. É essa autorização aqui. E ele solta esses itens. Então, você meio que tem que adaptar a sua autorização nesses itens ali. Porque é a única coisa que está prevista. Entendeu? E aí, é o que eu estou fazendo aqui. Peguei um plano visual. E adaptei naqueles itens. Ficou desse jeito aí que está em cima. Entendeu? É basicamente isso. Beleza. Então, a gente viu um voo visual. Que vai decolar direto para um canto. E beleza. Fim de papo. Happy End. Nenhum problema a mais. O próximo caso, galera. O cara quer fazer TGL no meu aeroporto. Jesus do céu. Como é a autorização desse cara? Olha só. Papá, papá, Juliette Oscar Vitor. Ele quer fazer um voo de Fortaleza para Fortaleza. Com TGL em Fortaleza. Lá no nível de voo, ele colocou VFR. Porque quando você vai voar, voo local, circuito de tráfego. Você bota VFR. Você não bota uma altitude. CID. Não tem CID. O cara vai fazer circuito de tráfego. O transponder gerado pelo COIS foi esse. E após o APP Fortaleza em 119.0? Não, né, galera? Circuito de tráfego fica na escuta da torre. Então, você não vai falar aqui em APP Fortaleza após decolagem, tá? Olha só. Peguei isso aqui. Vou colocar ali, ó. Naquela autorização de plano de voo ali. Olha só como é que vai ficar. Papá, papá, Juliette Oscar Vitor. Autorizado voo local. Não é pra não falar autorizado Fortaleza, autorizado pra Fortaleza, tá? Não. Autorizado voo local. Toque arremetido em Fortaleza. Ou você pode falar TGL em Fortaleza, já que TGL é uma abreviatura amplamente difundida na aviação. Então, TGL em Fortaleza. Mil pés a GL. De onde você tirou esse mil pés a GL? Cara, eu fui lá na carta do circuito de tráfego de Fortaleza e vi que os aviões têm que fazer a mil pés a GL. Ah, não. Eu tô lá em Uberaba e vi que a vaca de lá é mil e quinhentos pés a GL. Eu nem sei se Uberaba tem vaca, tá? Mas só hipoteticamente. Então, você vai ver a carta do seu aeroporto. Vai ver se tem alguma altitude lá prevista. Se não tiver, é altitude padrão. Você vai falar aqui se for um avião a turbo hélice ou a reação mil e quinhentos pés a GL. Se for um avião a hélice, mil pés, tá? Então, mil pés a GL. Transponder 1,2,0,3. Aí, olha só. Aqui eu vou botar outras informações importantes. Após a decolagem, curva à esquerda para a perna do vento. E só, galera. Tá vendo? Não tem nenhum mistério. Não tem nada. É a mesma autorização que eu peguei lá. E mais uma vez. Galera, essa aqui não tem previsão nas normas. Uma autorização de TGL. Então, meio que os controladores pegam, eles interpretam a norma e vai naquele rumo. Aí, por exemplo, lá em São Paulo, o cara, um começou a autorizar de um jeito. Os outros foram chegando, foram vendo aquela autorização. Todo mundo foi falando daquele jeito e tudo mais. Mas já em Fortaleza já de outro jeito que as pessoas falam lá. Então, assim, não tem uma padronização. O que eu tô fazendo é, peguei o que a norma me dá e tô tentando encaixar o plano nesses campos. Entendeu? E isso é o que você tem que fazer. Que eu já tô lhe dando uma dica aqui, tá? Beleza? Então é isso. Autorizado o voo local TGL em Fortaleza. Aí, Juvenal, o cara não vai pra TGL. Ele vai fazer um voo local lá no Setor Norte. Galera, a mesma coisa. Juliette Oscar Vitor, autorizado o voo local. Porque ele vai decorar de Fortaleza e vai pousar em Fortaleza, né? Só que no meio do caminho ele vai fazer um voo local. Um sobrevoo lá no Setor Norte. Então, autorizado o voo local. Sobrevoo no Setor Norte da cidade ou de Fortaleza. Mil pés a GL. Mil e quinhentos pés a GL. O que quer que seja. Transponder 1 no 203. E após a decolagem curva à esquerda para o Setor Norte. Tá vendo? É a mesma coisa, galera. Não mudou nada. É a mesma coisinha. Se você ver a autorização instrumento, ainda tá aqui na mesma linha de raciocínio, tá? A gente só tá tirando a saída. Porque não tem saída instrumento para voo visual, né? Beleza. E agora o próximo caso é um aeronave que vai decolar para ingressar numa réa, tá? Num corredor visual. Como falar para esse cara? Olha só. Então, temos lá. O Papá, Papá, Lima, Índia, Vitor. Vai de Fortaleza para Brasília. Primeiramente, ele vai ingressar na réa Aquari, tá? Eu nem sei se existe essa réa. Nem sei se Fortaleza tem réa. Não tem, na verdade, tá? Então, esse que é um caso hipotético, vai ter a partir de Maio, se eu não me engano. Então, tem uma réa Aquari lá. O cara vai... A primeira réa que ele vai ingressar é Aquari. E ele vai ingressar nessa réa pelo portão Mingau, tá? Ele botou no nível lá VFR, porque é isso que você bota quando você vai por corredores. Saída. Não tem saída. O transponder do COILS ao 2223. E após a decolagem, o controle. Porque agora sim, como ele não vai mais fazer voo local, ele após decolar, vai chamar o controle, né? Pessoal, a autorização não muda em nada, tá? Olha só como ficaria. Papá, Papá, Lima, Índia, Vitor. Autorizado para Brasília. Inicialmente, pelo corredor Quari. Transponder 2223. Após a decolagem, curva à direita para o portão Mingau. E o controle Fortaleza em 1, 1, 1, 9, decimal zero. Acabei não botando aqui, eu esqueci. Galera, é a mesma coisa, tá? Você pode estar estranhando isso inicialmente pelo corredor Quari, tá? Por que que eu optei e falo isso? Às vezes, numa terminal São Paulo, o cara vai passar por 4, 3 corredores antes de sair da terminal. Então, para não ficar um trem muito grande, você pode falar para ele só, olha, inicialmente pelo corredor Quari. E aí, lá no final, né, que são instruções necessárias após decolagem, curva à direita para o ingresso no portão Mingau, né? Que é o portão que você vai ter acesso ao corredor Quari, tá? E o resto é a mesma coisa. Não tem CID, você vai falar a frequência do controle e tal. E aí, mais uma vez, pessoal, não existe padronização das normas brasileiras para autorização de tráfego, incluindo corredores, tá? Então, o que que eu estou fazendo? Pegando os itens do plano de voo do cara que vai para o corredor e tentando colocar na ordem lá que a norma deu e que a norma estabeleceu, né? Essa norma aqui, ela é muito bonita para o voo IFR, né? Ele é bem simples, é bem aquilo ali mesmo. Agora, se sai disso aqui, aí você já começa a ter essas dificuldades, tá? Então, o que eu fiz foi isso, peguei e encaixei ali, tá? Você, ouvindo o controle A, B, C, D, Eco, Fox, Golf, Charlie, Bravo, Mike, pode ser que você escute coisas diferentes, mas é justamente por isso que eu estou te falando. Porque não existe padronização explícita para esse tipo de plano de voo. Então, cada controle, em cada lugar, meio que talvez faça de um jeito diferente, entendeu? Ah, não, mas lá em São Paulo é igual lá em Uberlândia. Talvez houve um benchmark ali, um... O chefe de um órgão ligou para o chefe do outro órgão e falou, E aí, como é que vocês autorizam o plano aí? Ah, a gente autoriza assim. Ah, não, beleza. Então, bora autorizar também. E aí, você tem um negócio meio que unisson, tá? Mas a dificuldade é essa. Não existe precedência nas normas para autorização de tráfego visual, ainda mais incluindo corredores. Então, meio que você tem que tentar adaptar, tá? E o importante é passar as informações mais relevantes para o piloto, né? Isso é o mais importante, tá? Galera, tranquilo. Falamos, então, sobre autorização de plano de voos visuais, tá? Se você já controla, se você já está maceteado aí com autorização IFR, tranquilo. É isso aí. Agora, se você não está maceteado ainda, se você está esperando o vídeo de autorização de plano da série Começando a Controlar, não esquente. Vou até lhe sugerir, não veja esse vídeo por agora. Apesar que já está no final, né? Mas não esquente. Depois que você vê a autorização de plano de instrumento, você volta para esse vídeo e veja de novo, tá? É a melhor forma. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho esse vídeo para vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande mensagem pelas minhas redes sociais, tá? Estarei sempre à disposição. Um abraço e obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!